Os organizadores da AgriShow cancelaram a cerimônia de abertura do evento previsto para acontecer às 11 horas desta segunda-feira, dia 1º de maio. Segundo as entidades, o cancelamento acontece em virtude de toda a repercussão após o desconvite ao ministro da Agricultura do governo Lula. As entidades, então, optaram por não realizar a solenidade de abertura, diz a nota. O comunicado é assinado pelas entidades Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, e a Associação Nacional para Difusão de Adubos, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, e Sociedade Rural Brasileira. O restante do evento está previsto para ocorrer normalmente entre os dias 1º e 5º de maio, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A polêmica em torno do evento começou quando a organização decidiu desconvidar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por causa da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em decorrência da decisão, o Banco do Brasil anunciou que irá cancelar o patrocínio do evento. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notícias do canal. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto